O Teu poder, Senhor, quero ver o orgulho, eu quero crescer e derrubar na chave azul, meu amor. O Teu poder, Senhor, quero crescer e derrubar na chave azul, meu amor. Aleluia! Glória a Deus! Não poderíamos sair daqui deste lugar, meus amados. Se eu nos perguntar a você nesta noite, você não quer ter um encontro com o Senhor Jesus. Eu gostaria de saber nesta noite, quem é evangélico? De onde você está? Levanta a sua mão para me conhecer. Quem não é evangélico?